Alô! É você, Satanás! Tá uma merda, Caio, tá uma merda! Tá uma merda, Caio! Tá chiado ainda? Tá recebendo entidades malignas aí! Tá, tá possível com entidades malignas, com certeza! Mas tava bom, não tava bom? Tava não! Mas antes tava bom? Não, tava chiando mesmo! Agora ficou pior! Tá horroroso, Caio! Esse microfone só me traz desilusões! Relaxa! Eita! Vê se melhorou agora! Melhorou! Agora ficou bom! Tá vendo? Ele pediu ajuda pras forças ocultas! Foi! Bem no comecinho da corrida, né? Acendeu uma velinha lá, o microfone ficou bom! Pra se concentrar os adversários! É! Pra se concentrar, foi só, né? É! Pra se concentrar desfocado aqui, né? Ele tem problema! Olha só esse cara! É! É! Alguém me bate! Adorei! Ah, cara! Vai se f***! Oh! D.V. Filha da p***! Ah! O DJ errou e ele me derrubou, cara! No ar, mané! No final do espiral vermelho tem uma trefe, tem um all ride ali! Ah, tem um all ride azul que sobe de nobrão! Não! Não! E depois tem a cobra! Tem a cobra coral ali! Tem! Eu me f***i também! Mano, quem é o criador dessa porcaria? Ah! Tu tinha que ver a corrida que a gente fez do chinês aqui! É do chinês! É do chinês! Ô doctor! Caralho! O chinês é maluco! Nossa! Não é muito trefe para não aí, cara! A moral! E depois do azul, gente? Tem o que? Ponta azul tem alguma coisa? Ó, vai devagar no all ride! Tem o roxo! Tem o roxo! Vai devagar! Ai, caralho! Tem o roxo da ponta azul brilho! Moleque! Nossa, não! Depois tem o preto! Depois tem o preto! Tem me f***i no preto! Ah! Puta que pariu, véio! Eu tô fazendo isso! Eu tô no pretume! Depois do pretume tem o que, doctor? Tem o pretume! Ah, cara! Mano, o meu carro ele tá rampando, cara! Olha só me f***i essa merda, cara! Que inferno! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Eita, nois! Eita! Mano! Meu carro ele tá rampando, cara! Na hora de... Então, no reto lá ele rampa, véio! Vem que dão! Vem que dão! No azulzinho ele não encaixa, véio! Quando ele vai driftando, ele rampa! Drift Clayton! Ai, cara! Aí, na moral, essa é uma corrida que só o Heilsiris mesmo poderia fazer, porque... Eu tento reduzir ali, véio! Na hora de... Não, 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 cara! Mano, eu tô caindo aqui, ó, bicho. Ah, essa merda mesmo, hein? Deve ter sido um dinâmico, né? Foi de natinha. Esse arrombado. Corrida é muito bonita. Gostou, não? Colorida, né? Eu adorei. Adorou, né? Mano, não dá, velho. Calzão. Falou, agora eu não tô saindo do vermelho, mano. Cara, como que eu consegui fazer isso aqui? Eu queria ver as coisas, cara. Fiz faz tempo esse da parte. Vai ser incrível, né, Doctor? Valeu, cara. Você não tem o que fazer, cara. E depois do branco, Doctor? Cara, na hora do branco tem alguma coisa! Aí tem o amarelo ainda, velho. Tem o amarelo depois do branco. Cara, eu tô só ficando... Ah, consegui, moleque! Tem que ir no toquinho, mas o branco tem que ir. Moleque, olha isso. Cara, parece que é diferente. Eu tô no vox, eu tô no vox. Oi, oi, oi. Pô, tô com umas corridas maneiras, né? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. O DJ, depois eu chamo. Por favor. Tu viu a corrida que eu fiz, parece que foi feita pra você, hein, Doctor? Tô me fodido no branco de novo. A do All Ride, italiano? Do All Ride Fineco lá, tu viu? Porra! É sinistro. Mano, tem que descer um liquidificador aí, moleque. Farramida, floreano. Não, eu tava brincando com a coisa de chinelo que é, assim, eu tô tonto já. Tô nessa porra desse espirrula. Tem uma porra de um tubo descendo, né? Tô vendo ali. Por que o cara não faz um All Ride automático aqui que... É? Deixa feliz. É. Maluco, o Osiris é brabo demais. Ah, eu peguei o checkpoint e não acredito. Puta que pariu. Caralho, não acredito, mané. Caralho, na moral. Vai, vai, vai. Na moral, cara. Que isso, que isso, que isso? Entra no liquidificador. O liquidificador aí tá treta pra passar, hein, moleque. Ainda tem uma trap no início, um buracão maluco ali. Nossa, mano, não tem um buracão maluco. Caralho, e agora? Como é que eu vou passar disso aqui? Como? Mano. Vocês não estão ligados, velho. É impossível ter repé treca nessa corrida. Óbvio que não vai ter, porra, óbvio. Não, mas ainda tem um monte de coisa, tem um... Isso andou de volta ainda, hein? Nossa, acho que... Não sei nem se vão ser duas voltas, sinceramente. Ah, mentira. Ah, tá. Pelo menos, né? Ai, ai, ai. Não, eu bati. Eu bati. Caralho. Liquidificador, 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 liquidificador. Ah, mano. Liquidificador não. Não, não. Cara, meu carro... Caralho. Como é que você passou o liquidificador? Tô aí capotando até o fim. Tá vendo esse capotante até lá embaixo, moleque. Porra, mas é foda, velho. Qualquer hora que bater com a cabeça, ele explode. Porque o carro desligado. Ah, eu dei sorte. Dá sorte aí. Pente devagarinho. Caraca, eu fiquei preso numa hélice. Ai, calma. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo aqui. Tô descendo aqui. Ai, ai. Calma. Calma, velho. Eu tenho que quase desligar o carro. Caralho, o que que tá acontecendo aqui? Ai. Mano, eu desci. Consegui, consegui. Consegui. O espiral aí, ó. Vai dosando o acelerador, mano. É, não. Tô só doando um pouquinho, mano. Isso. É, mano. Na hora do branco, o do amarelo muda. Na hora do branco é... Fiquei mais acelerado, mano. Fiquei mais acelerado, mano. Fui longe. Que merda. Caralho, filha da puta. Criador dessa merda aqui, viu, véi. Caraca, moral. Meu Deus, eu tô tonto. Fudeu. Tô ficando hipnotizado aqui. Hipnotizado? Eita. Eu tô ficando hipnotizado mesmo. Eu não sei colocar, mas acabou. Meu Deus, eu nem acredito. Cara, que que é isso? Só ficar rodando aqui o negócio infinito agora? É, você tá no zigue-zague agora? Eu não tô no zigue-zague. Eu tô andando... Eu tô no zigue-zague. É zigue-zague isso? Não. O zigue-zague é os tubos, Dejado. Cê vai pirulitar aí, depois do liquidificador. Nossa senhora, é maluco. Eu tava ficando hipnotizado já. Hipnotizado? Hipnotizado. Moleque! E depois do zigue-zague aqui, tem um descidão. Vamos. Isso aqui é muito ruim, cara. Gostou não, Odoque? Que pariu. Você tinha que ter feito a do chinês, moleque. Porra, a do chinês, caralho. Essa aqui parece que é do chinês também, mano. O que tinha do chinês? Era muito ruim. Não, coisa muito louca também. Não, é ruim. Malfeita ou difícil, velho. Existe uma mal feita difícil. Não, era uma mal feita difícil. Era ruim. Toda cagada. O level design era uma merda. É uma merda. O Lipão adorou. Errou. Liposa? Liposa. Maluco, esse Lipo ele fica... Estou quase desligando nessa porra aqui. Não vai, maluco. Ah, tem que cair no alvo ali, né? Ah, bro. Álvaro. Nossa, esqueci que tem aqui em Brasília. Eu vou passar o alvo, moleque. Olha que ódio. Passei também. Álvaro Gilberto. Caraca, estou dando uma cobra que escrota. Eu descobri a manha do Lipify. Oita, o David Jones já chegou aqui, moleque. Cheguei aonde, rapá? Não vi você voando aqui do meu lado? Depois do branco é amarelo. É amarelo, é. E o amarelo hipnotiza, velho. Ah, mano. Saiu do amarelo, velho. Vai. Estou indo embora, hein. Estou indo embora. Tem que cair no alvo? Que porra é essa? Como é que é isso? Tem que cair no alvo? Dá para você voltar. Eu acho que vou passar. Estou muito alto. Eu já passei. Mano. Que louco. Que louco. Não. Não. Eu bati na pôr no arame aí no céu e rodou e meu carro explodiu. Ah, eu explodirei essa foi. Eu dei uma roubadinha básica aqui, né? Maluco. Esse liquidificador é de maluco. Aí tem outro espiral, moleque. Esse aí é normalzinho. É direto, né? É. É mesmo? É sim, é sim. É sim. Pode não ser, hein. Tomem cuidado. Talvez ele esteja trolando. Talvez ele esteja trolando. Pode estar trolando. Ah, Docto. O que? Não é não, né? Ai, cai certinho no alvo. Puta vida, hein. Caiu certinho no Álvaro. É, moleque. Não acredito nisso. Álvaro pimenta? Ah, subindo, hein. É que é normal ou ele vai... É, pode subir direto. Só que se mantém na parte de cima do... É, agora você me avisa, né? Sou filha da puta. A parte de baixo o bagulho tá mal colocado. Esse criador é um filho da puta. E não sabe botar os bagulhos juntos direito. Caramba, eu consegui... A última piruleta é interessante até, mas tá muito mal feito. Nossa, mano, é horrível. Sério? É horrível demais, que isso. Cara, eu só vou dar um... Dá um like? Não, dá um like não. Tá maluco. Meu Deus, cara. Vou dar um desconto, porque o modo criador tá quebrado, tá ligado? Só por isso. É, isso, exatamente. Mas o DJ, a última piruleta, você vai ver o quão idiota o cara é, mano. Ah, caramba, não. Que cara imbecil. Maluco, esse identificador é impossível. É impossível? Só que você terminou já esse filho da puta? Claro. O Dinata tá lá atrás ainda. O Dinata tá atrás de mim. Lá no... Lá atrás ainda, Dinata. Lá no primeiro. Ó, o carro não... Coisa aqui, velho. Ah, não faz coisa? Ah! Por isso que a gente fala, Dinata, pra pegar os zinques. É, exatamente. Pelo que, Dinata? Pode ter vinte. Ah, pode ter vinte? Ele vai, mas tá no modo hard port. Mas se você gostar... A última piruleta aqui tem o que, ô, Doc? Ele vai... Oi, ô, cala. Ah! Caralho, cadê a merda do checkpoint, cara? Eu fiz o checkpoint. Não, não explode, não. Eu tô errando no amarelo muita hora agora. Pariu, cara, na moral. E agora, velho? Pra onde... Ah, eu voltei... Ah, cara! Que loucura é essa aqui, moleque? Vai, Dava Jonas. Vai, tô indo. Vai devagar. Puta merda. Caralho, tem um... Vamos lá, Dinatinho. Vamos lá, Dinatinho. Vamos lá, Dinatinho. Vamos lá, Dinatinho. Branca é lítio, branca é lítio. Ó, vai devagar. Vai devagar. Depois o amarelo acaba? Acaba e vai pro esperando. Acaba. Pode raspar, ó. Acaba, leva. Porra, eu tô tentando raspar até agora. O bagulho tá zoando. Não, não. É porque deu, sei lá. Glitch. Eita, porra. Olha o tubo, velho. É isso aí que acontece com o do rato. Nossa, meada. Porra. Vai devagar. Tá. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Opa, opa. Agora vai rápido, muito rápido, no meio. Muito rápido, no meio. Ah, explodiu, merda. Ah, não. É, mas esse é o esquema. Ó, peraí. Ai, caralho. Tá fazendo esquema aqui, não? Porra. A linha de chegada tá aqui do lado e eu tentando... Ah, me ajuda aí. E aí, velho. E eu tentando fazer o bagulho. Por isso que eu falei que ele é um imbecil. Ah, boy. Caramba, velho. Caralho, mas que merda. Descarrinho, descarrinho. Quero ver o DJ. Passou no liquidificador, então? Tô nele. Será que dá pra fazer isso aí? Vamos descobrir agora, ué. Ó, no liquidificador eu fui na moralzinha e pus em primeira pessoa. Eita. Caralho. Nossa. Você vai rodando e o que cê passa é fácil. Eita. Você não precisa nem ter restaurado. Dava pra dar um roll breeze aí, hein. Tá descente. Ah, vai tomar no cu, cara. Esse container de merda, tá? Você tem que bater naquele outro container da direita, ô, DJ. Porra, eu tentei dar um merda na outra vez. Bate nele, bate nele. Pode bater. Nossa, o carro foi de ré, maluco. Que maneiro. Aí. Vai na moral. Quando cê entrar no reto, acelera. No reto? Acelera. Agora acelera. Acelera. Vai pra cima. Acelera. Vai se fuder. Não restaura, não. Sobe aí, ao contrário. Ah, velho. Eu não acredito. Eu tentei, mano. Não fui. Eu consegui. Ai, que roubada linda. Vai tentar passar mais pro ladinho. Você pega aqui. Pariu, cara, na moral. Tá cheio de... Roubei no tubo, cara. Caramba, eu já viro. Cheio de trap. Ah, me enganei. Corrida de merda. Ele tá foda. Que fase que a gente tá, hein. Caralho. Não, eu tô com umas bem maneiras aqui. Ah, é? Vamos fazer. Caramba. Você tá vindo corrida de chinês agora, essa porra. Puta que pariu, cara. Olha lá, próximo do Dr. Chama, pelo amor de Deus. Caralho, eu tô muito longe, mano. Chega de corrida de chinês hoje? Tá bom, já. Já deu de chinês. Chega pela vida, já. E aí, agora tem que acelerar. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, se não for. Agora vai. Quase que eu fui em cima, inclusive. Aí, 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 aí. Espiral aí. Tranquilo. Espiralzinho, espiralzinho. 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 Tá, agora tô... Não fala nada. Deixa só o... É, vamos deixar ele se fuder um pouquinho, né? Ah! Aí, ó. Deixa aí, deixa aí. É, malandro esse filho da puta, né, velho? Como é que é isso? Eu não entendi. É, malandro ele, velho? Era pra errar. O que tem a intenção disso aí? Que eu não entendi. Eu não entendi também. Ah, graças a Deus que eu não vou contar. Começou a iniciar aí? Dinato tá fudido. Não, Dinato passou. Passou da primeira parte. Dinato é sofredor, mano. Caralho, que merda.